Gente, tudo bem? Não se assustem, esse é um vídeo todo especial que eu vou trazer para vocês com o pós-operatório do meu afinamento de nariz Então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como está sendo Lembrando que a boca na parte de cima, hoje eu estou no terceiro dia pós-cirurgia Então a boca em cima ainda não movimenta, o rosto está bem inchado ainda Não pode usar maquiagem, não pode usar produtos no rosto Mas eu acho que o assunto do vídeo é bem importante e dá para relevar isso aí, né? Sim, cenário novo, não estou em Goiânia, estou em Palmas Vim fazer esse procedimento aqui em Palmas Porque com a doutora que eu queria fazer, ela atende na Bahia, Brasília, Palmas e Minas Gerais Então eu tinha que escolher um desses lugares para ir Só que como algumas meninas que já me acompanham aqui há mais tempo sabem Minha mãe mora em Palmas, então Palmas Tocantins Então para mim seria mais fácil vir para cá O cabelo, gente, também está super sujo Pesado porque não pode lavar o cabelo Várias coisas que vocês vão saber agora tudo direitinho Então vamos lá Primeiro vale lembrar que a minha mãe já fez esse procedimento Minhas duas irmãs também fizeram e nós fizemos basicamente no mesmo tempo Primeiro fez minha mãe e minha irmã mais velha E por último fez eu e minha irmã, o Wilma Então como que funciona? Você vai lá na doutora, eu fiz com a doutora Raíssa Botelho Você vai lá nela, mostra, faz uma consulta para ela avaliar Você vai falar o que te incomoda e ela vai te passar quais os procedimentos Que vai fazer com que chegue no resultado que você mais deseja Então é ela que sabe quais os procedimentos Então hoje em dia nós temos o afinamento de nariz Que ele é feito só com fios de sustentação E dá resultados incríveis Eu não estou mexendo em cima porque não pode, viu? Tem que deixar a boca mais pausada Essa região você não pode sorrir durante 15 dias Então é mais gostosinho Então vamos lá Primeiro minha mãe fez, depois minha irmã fez Aí eu marquei para mim vir Aí eu vim E no dia que eu já entrei, já fiz a avaliação Já fiz a cirurgia Então nós fizemos o primeiro procedimento O primeiro procedimento Ela me passou a receita ali Deixa eu falar o que são os medicamentos que a gente toma No primeiro procedimento No primeiro procedimento Eu fiquei tomando só o dexatazona De 12 em 12 horas E o paracetamol Se houvesse dor Só isso E também ela me passou Algumas coisas para fazer limpeza do local Então está aqui Foi o sabonete Só a pex E uma pomada Contra tubex Que são esses dois produtinhos aqui Espera aí Esse vídeo ele é mais explicativo Agora eu vou mostrando o pós-operatório para vocês Do dia a dia que eu fui fazendo Então esse é o sabonete só pex Ele é o que você compra no primeiro procedimento Para estar fazendo a limpeza Ele custou R$36,99 E uma pomadinha com tracto bex Que é essa aqui Essa aqui custou R$70,00 E de comprimidos é só esses remédios O dexatazona que é R$25,00 E o paracetamol que é R$10,00 Então é isso que você vai gastar De medicamento no primeiro procedimento E você também tem que comprar o soro fisiológico Para fazer a limpeza do local E também bastante cotonete Então são essas coisas Isso que a gente utiliza No primeiro procedimento Então eu fiquei fazendo a limpeza Higienização e tudo direitinho Como a doutora mandou E eu gravei para vocês aí Desde o primeiro dia Eu fiz um diário de pós-operatório Então agora eu vou mostrar para vocês Primeiro dia Eu não posso conversar Nem sorrir Então Eu vou fazer repouso E depois eu volto Todo dia Mostrando um pouquinho Para vocês Até o dia de tirar os pontos Então hoje é o primeiro dia A Esther está aqui Vem cá mãe Oi Lindinha A minha avó está fazendo Coisinha de comer Para vocês esperarem a comida Vamos lá buscar Então Agora precisa fazer repouso Eu precisei tomar Dois comprimidos Uma hora antes do procedimento Estou respirando pela boca Anestesia está totalmente ainda aí Tem menos de meia hora Que eu fiz o procedimento A gente não pode falar direito Nem movimentar essa parte de cima Para Não alterar os pontos Que estão sarando O perfil do nariz está assim Eu não fiz o fio Tá gente Foi só Redução das asas Nasais Mas eu gostei bastante Do Da lateral Eu acho que eu não vou fazer Fio Porque a lateral Eu achei que ficou muito bonito E na frente também Então é isso Eu não vou falar mais Porque Não é bom Então primeiro dia é isso Tomar Dexmatozona Um comprimido A cada 12 horas Ficar com o microbore Durante 3 dias Depois de 3 dias Depois você tira E começa a fazer a limpeza Quando eu for fazer isso Eu mostro para vocês Tá bom Então é isso Gente Agora eu vou almoçar Quando eu for almoçar Eu vou mostrar a comida Porque não pode mastigar Tem que comer só coisinha amassada Então é isso Depois a gente se vê Eu acabei de comer Abacate com banana Risadinho Amassadinho Uma colher de óleo de coco Aveia Misturei tudo e comi Agora Gente, eu tô falando pela boca E respirando pela boca Só para não forçar os pontos Tô tentando não mexer Essa parte de cima Só de baixo Já tomei meu remédio Tem muita coisa aqui Tem brócolis, batata, cenoura Inhame Couve Carne moída Aí eu como só isso aí Amassadinho E várias outras coisas Tudo bem saudável Isso é o que eu comi hoje no almoço Oi gente Estamos aqui no segundo dia Eu tava limpando ali por dentro E tá muito quente aqui Vocês não tem noção Palmas é surreal de calor Então eu mostrei pra vocês O que eu comi hoje Isso daí foi o almoço Já vai ser a janta Já vai ser o almoço de amanhã também Por isso que já foi feito um panelão E não tô comendo arroz Nada que mastiga Só coisas raladas Não pode falar movendo essa parte Porque menos de sete dias Não pode Então Agora eu tô fazendo o que? O rosto tá super oleoso Porque também não pode limpar o rosto Antes de sete dias Então minha pele tá aí Super oleosa Que tá brilhando Então vamos de medicação Essa medicação aqui O dexamatozona É uma medicação que a gente toma Uma hora antes de começar o procedimento Você toma dois comprimidos Tá bom? E Então eu tomei os dois comprimidos E depois disso Você continua utilizando ele Um a cada 12 horas Tá bom? Dia 2 Pra dormir Você tem que dormir só de cabeça pra cima Não pode dormir de lado Nem de bruxo É só de cabeça pra cima Nenhuma dor Dor nenhuma de nada Tá? Sim, claro Tô tomando a medicação Mas eu também não senti nenhuma dor lá No consultório No horário da Na hora do procedimento Já falei pra vocês que A única dor que eu senti Não foi uma dor Foi a anestesia Essa que tem uma marquinha aqui Que aí você sente como se vai gelando Dando aquela geladinha, sabe? Ih, mas foi só essa dorzinha Muito de leve Nada que vai Ah, não tem coragem de fazer Ficar de dor Não existe isso Minha irmã fez E não sentiu nada também Minha mãe fez E não sentiu nada também A minha outra irmã Que tem a pele bem sensível Mais difícil De cicatrização Ela sentiu dor Mas eu já vou explicar Por quê? Porque ela Não pôde ter o descanso Que tinha que ter tido Ela continuou trabalhando Que é muito quente Então o sol Ele dá uma inflamada Tá? Então você não pode Pegar sol Você não pode sair Você tem que vir direto Pra casa e repousar Só que como ela teria Que trabalhar Ela não pôde ir pra casa Ela foi trabalhar Aí depois Que ela foi pra casa Mas como ela saiu Pegou um pouquinho de sol Ela falou que doeu muito Ela teve dor Eu acho que por conta do sol Que o sol é reimoso também Mas foi só uma irmã Que sentiu As outras três Ninguém sentiu Então isso vai muito De pessoa pra pessoa Se você não tem Uma boa cicatrização Da pele Tudo isso aí envolve Eu vou esperar três dias Hoje é o segundo Amanhã à noite Provavelmente Eu já posso tirar E começar a limpeza A limpeza Que vai sarar mais rápido Vocês sabem disso Limpeza de qualquer Ferimento Cirurgia Sara mais rápido Aqui tá muito quente Tá o cabelo preso Suando muito Isso aí Consegui dormir De noite Dormi até melhor Do que antes Do que um dia antes Da cirurgia E foi muito bom Muito tranquilo Então eu não tenho Nada a reclamar O que eu tomei Café de manhã Que eu esqueci de mostrar Foram duas bananas Amassadas Com aveia Só isso Aí eu almocei O que eu mostrei pra vocês Comi bastante Pra ficar bem Saciada É uma alimentação Que tem muita verdura Muita vitamina Então você se sente Muito satisfeito Você não sente Falta de comida Eu não senti Eu coloquei Carne moída Como eu falei Pra vocês E é isso aí Resultado do segundo dia Tá gente Amanhã eu volto Falando um pouquinho Do resumo de amanhã Tá bom Acabei de tirar Aqui o curativo Tá assim Os pontos Ficaram perfeitos E doutora Raiz Arrasou Agora eu vou tirar Do outro Eu molhei o algodão E coloquei em cima E deixei ele amolecer Aí agora Eu vou tirar O microfone Molha com soro E aí Você vai tirando devagar Mais pouquinho Cuidado Agora eu vou limpar Vem de leve Aí já E dá pra puxar Quando a empresa Oi gente Hoje é o terceiro dia Eu coloquei em um fone Porque eu tava falando baixo E não sei se vai ficar baixo Ó Eu já tirei o curativo Então por enquanto Esse aí é o resultado Do nariz Tá Falta fazer A ponta do nariz Que eu vou fazer depois Pra ela dar aquela afinadinha Ó Mas a lateral Tá super boa Eu gosto muito Da minha lateral Tá vendo E então Tá assim Porque agora Você tem que sempre Higienizar Três vezes ao dia No mínimo Agora eu começo A usar o sabonete Sópex Que foi o que ela passou R$36,99 Esse aqui Então eu lavo O nariz com ele Os pontos O nariz Eu tô gostando bastante Só achei que Vai precisar Dar uma afiladinha Na pontinha Com fio Isso eu já sabia Eu passei a pomadinha Mas os pontos Estão super secos Bem 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 Sarados Tá vendo Tá super seco Bem saradinho Ó E os pontos Delas eu achei maravilhoso Que é bem pequeno Não é muito grande Tá Então a limpeza Ela é feita Com cotonete Com o Sorofisiológico Eu costumo fazer assim Dá uma olhadinha Tcha 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 Aí eu pego Cotonete E Dê uma pingadinha Na haste dele Com o meu sabonete Que foi o sabonete Que ela passou Você não pode usar Qualquer coisa Só o medicamento Que os médicos Mandar Cada médico Tem um medicamento Específico Geralmente Não é igual Então Faça O seu pós-operatório Seguindo A medicação Do seu médico Não de nenhum Outro médico Então depois que eu molho Com soro Eu venho com O sabonetinho Aplico Eu vou só explicar Como eu faço Acho muito nojento Ficar fazendo E aí você vai passando Bem de leve Nos pontos Pra ele ir limpando E se eu faço Isso umas duas Três vezes E sempre trocando Você for percebendo Que vai sujando a haste Você vai trocando Tá E é isso gente Comprar bastante Cotonete Porque eu uso muito Sempre que você Senta pra limpar Sai Sangue né O que vocês estão achando Me falem O que vocês acharam Do resultado Eu tô amando Eu confesso Que Melhorou bastante Meu rosto Sabe Eu achei maravilhoso Só vou fazer Agora O afinamentinho De ponta Vocês estão vendo O quanto Meu rosto Tá brilhoso E é isso gente Eu não tive Nenhuma reação Nem nada do tipo E é por volta De 130 reais A medicação Que você vai tomar Quando você faz O afinamento De ponta Com fio A medicação É diferente São duas receitas E é mais caro Também Então quando eu fizer Eu mostro Pra vocês também Tá Então esse é o resuminho Do nosso dia 3 Hoje era dia De tirar os Os O microbore E não colocar mais Deixar ir secando Pra que sale Mais rápido Então agora Eu vou fazer A segunda limpeza Conforme falei Pra vocês Tá brilhando Gente Mas isso É porque Secou a pomadinha Aí Agora eu vou limpar Tirar essa pomada E botar outra Outro tanto de pomada Tá bom Mamão O granola Aveia Parece que até Meus dedos Estão meio inchados Isso que eu vou tomar café Essa aqui Mamãe Quarto dia Hoje Olha A estação Ainda tá inchado Muito inchado Mas já tá bem melhor Do que o que tava Não tô sentindo dor Não tô sentindo nada Graças a Deus Oi gente Voltamos aqui Ao nosso diário Hoje é o quarto dia E foi um dia tranquilo Eu não senti dor Eu tô fazendo a limpeza Três vezes ao dia Tá assim A cicatrização Tá bem boa Os pontos Estão bem limpinhos Aqui do outro lado Tá assim Tá cicatrizando Super bem Então como eu tava falando Eu não senti dor Nem febre Nem nada disso Graças a Deus A alimentação Continua a mesma Só que agora Eu consigo mastigar Depois do terceiro dia Hoje é o quarto Eu já tô conseguindo Mastigar Eu não sinto mais Que o nariz tá solto Aqui na região Dos pontos Porque antes Antes disso Quando eu ia mastigar Nos três primeiros dias Eu dava a impressão De que tava tudo aberto Aqui na lateral Que realmente tava Né? Com os pontos Hoje eu lavei o cabelo Não é indicado, tá? Lavar o cabelo Mas eu vou explicar Por que que eu lavei Tava muito oleoso Muito sujo E eu fiquei assim Nessa posição E lavei o cabelo No chupelo Tava muito oleoso Já tinha É... Já tava muito É... A raiz bem oleosa Então eu precisei lavar Pra dar uma limpadinha Pra não dar muita caspa E como eu não tô mais Com curativo no nariz Não tinha... Não teve problema Eu só coloquei a cabeça Pra baixo Pra trás assim, ó E lavei o cabelo No chuveiro mesmo Tô bem... Bem inchada ainda Tudo tá inchado, ó Aqui, ó Pra vocês verem Ó como tá inchado Tá vendo? Ó Que o dedo afunda Bem inchado Nessa região Aqui do rosto E... Mas é isso Eu tô gostando Do resultado Por enquanto A gente não pode usar maquiagem Não pode usar produto no rosto Nem nada disso Mas eu acho que o resultado Tá ficando bom E hoje é sábado É... Quatro dias Terça-feira faz sete dias É... É... Na terça-feira Eu vou lá pra gente Tirar esses pontos Esses pontos laterais aqui E aqui... E aqui também, ó E aí nós vamos fazer o afilamento Da ponta do nariz Ela vai fazer um fio Uma técnica com fio Pra afilar a pontinha Porque a pontinha tá bem... Bem gordinha, ó Bem quadradinha A lateral A cheia até é bom Tem uma lateral Ah... Razoavelmente boa Então é isso A alimentação Continua as mesmas coisas Alimentos Ah... Tudo pisadinho Amassadinho Pra conservar bem A boca Até agora Não soltou Essa parte aqui Isso é normal Porque Como tá com ponto A gente não consegue Movimentar a parte de cima da boca Pra falar Pra comer Pra mastigar Já dá pra mastigar sim Mas É aquela coisa, né Não é 100% Então por enquanto é isso Então é isso Agora eu vou aguardar Terça-feira Os sete dias Pra mim tirar Os pontos E a gente fazer o último processo Alimentação, gente Você não pode comer nada Rimoso Nada que tem Leite Ovos Nada ácido Um monte de coisa Assim, sabe Nada de porco Então você tem que tomar cuidado Com a alimentação Tô super inchada ainda Muito inchada Até essa região aqui Tá inchada Porque não tá movimentando Então a circulação Não tá Tendo O rosto Tá bem inchado Mas enfim Eu tô aqui na doutora Hoje Hoje é o Oitavo dia Na verdade Aí eu vou tirar os pontos Hoje Então O consultório dela Fica ali na frente Eu tô aqui A Esther tá ali Um pouco no parquinho Enquanto Abre lá Meu horário é às oito Eu cheguei às sete e quarenta Tô esperando Meu horário Enquanto isso A Esther vai brincando Eu trouxe o álcool em gel Depois eu boto o álcool nela Em cima do vestido Da moço Senão não vai Eu esqueci de mostrar Os dois últimos dias Mas não teve nenhuma mudança Nenhuma diferença Com cinco dias Eu já não sentia mais nada Eu não senti nada Vocês sabem Então Só às vezes Costava o nariz Que é quando tá sarando Aí limpa Higieniza E pronto Fica tudo certo Essa praça é linda Maravilhosa É muitas árvores Bonita Diferente Olha Olha Que coisa mais linda Essa praça Diferente 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.